Olá, caros estudantes, mais uma vez voltamos, eu, professor Lutã, com vocês, nessa nova fase do nosso ano letivo, quero começar dizendo que hoje eu quero iniciar a nossa aula de formas diferentes. Eu quero falar de uma paixão que eu tenho certeza que não é apenas minha, é uma paixão coletiva, é uma paixão de todos aqueles que nessa cidade habitam, é uma paixão que me tomou quando eu ainda era criança, quando pela primeira vez eu toquei nos pés do seu solo semiárido, mas fértil, muitas vezes regado pelos seus olhos d'água de menina. É uma paixão que eu não sei se ela habita em mim ou se eu habito nela, mas com certeza há uma reciprocidade nisso. E para começar a falar dessa paixão, eu quero chamar aqui, eu quero convocar, eu quero chamar a palavra de Georgina Erisman, não é? Georgina Erisman de Melo, de Lima, Georgina de Melo, de Lima Erisman, que nasceu em Fira de Santana em 1993 e faleceu no dia 23 de fevereiro de 1940. Ela é compositora, poetisa, declamadora, musicista, pianista e professora. Todos nós conhecemos, ela é um ícone da nossa cidade, porque ela é a compositora de uma das músicas mais cantadas, e não a música mais cantada, música que se refere à nossa cidade, que é o ícone a feio. Então, com essas palavras, esse trecho do ícone, eu quero introduzir um pouco da história dessa paixão, que é a nossa terra, o nosso local de origem. Sorridente como uma criança, descuidada da sua beleza, do futuro exalida esperança, terra moça de sangue na cruza. Então, essa é a nossa terra, a nossa filha de Santana, promissora cidade, que começou com a roça, mas que hoje se transformou. Então, agora eu quero passar para vocês um documentário relacionado ao centenário da nossa cidade. Esse documentário foi produzido pelo cineasta da nossa região, não nasceu em fevereiro, nasceu em viação do exato ídolo, mas também se apaixonou pela nossa cidade e se propôs a fazer um documentário relacionado ao centenário. O seu legado é muito grande em termos de produtos de cinema, de produção cinematográfica. Então, agora passemos a ver esse pequeno vídeo que nos conta a origem e a trajetória do filho de Santana. O vídeo é de 1973, mas traz muita coisa que ainda prevalece na história da nossa cidade. Quando eu vim das bandas longe, aqui para a Chica Boa, não via vim bem. Quando eu vim de sol, lá colheci o grana, eu parei onde parou o trem. Pé em Deus e pelo, pasto desde só pra mim. Viste quanto a terra, vejo cheiro de capim. Em toda a cidade do Nordeste, ela também nasceu de uma fazenda. A fazenda Santana dos Olhos d'Água, de propriedade dos portugueses, Domingos Barbosa de Araújo e Ana Brandoa, senhores de algumas léguas de terra, muitas criações de gado e de, entre outras posses, uma plantação de mandioca para o fabrico da farinha, produto de grande consumo e de importância econômica da região. O nome de Santana, dado à fazenda, que logo se tornou um povoado, era em homenagem à Santa Ana. E, em frente à fazenda, foi construída uma capela para que se ouvissem as missas rezadas pelo vigário de São José das Itapororocas e, como também, para que se pudessem ser enterradas as lendas e as histórias que surgiriam naquele começo de sertão. História de Maria Quitéria, moça do interior, que dali fugiu, indo até Cachoeira, para alistar-se no Batalhão dos Periquitos, em defesa da liberdade e para a honra de todas as mulheres da Bahia. Conforme documentos da época, está provado que Maria Quitéria de Jesus Medeiros, heroína das lutas pela independência do Brasil, nasceu em terremos da fazenda Santana dos Olhos d'Água, naquele tempo pertencente ainda à vila de Nossa Senhora do Rosário, do Porto de Cachoeira. Cortada por várias estradas de boiadas, dentre elas, a conhecida naquele meado de século XIX, pelo nome de Estrada Real, e por onde passavam tropeiros, mascates ou boiadeiros, vindo do norte com destino ao sul, a fazenda se tornou o repouso obrigatório desses viajantes, fazendo com isso que os moradores de suas redondezas trouxessem as suas mercadorias para negociar com os que por ali constantemente passavam. E assim nascendo uma feira livre que se tornaria famosa. Famoso também o rosto de um estranho personagem com o mesmo nome daquela feira, Lucas da Feira. Por muitos e muitos anos, Lucas Evangelista dos Santos deixou pelas estradas onde passara a fama de suas aventuras e de seus crimes. Misto de herói e de bandido, um dos crimes a ele imputado foi o de haver assassinado a donzela de nome Adélia de Tal e, por não ser correspondido em seu amor, crucificou-a um dia em um mandacaru carregado de espinhos. Lucas da Feira morreu na Forca a 25 de setembro de 1849. Pouco tempo depois de tão célebre fato, o vilarejo passou a ser cidade com o nome de Cidade Comercial de Feira de Santana, acontecendo essa emancipação a 16 de junho de 1853. As estradas de rodagens, que agora substituíam as estradas de boiadas, provocavam com isso o declínio de famosas cidades do Recôncavo, tais como Cachoeira, São Félix, Santo Amaro, Nazaré e outras tantas, impondo por esse motivo à Feira de Santana o peso de um novo entreposto comercial. E a Iurico Alves Boaventura, poeta salpicado de orvalho e leite cru, no dizer de seu colega Manuel Bandeira, quem vem nos relembrar tais fatos com profunda e desesperada nostalgia. A cidade foi se desenvolvendo, se desenvolvendo, perdeu a sua brejeirice e delirantemente batia palmas para a entrada do século XX. Autor de um trabalho de grande importância sociológica e intitulado Fidalgos e Vaqueiros, o poeta de Rede de Dormir e de Energia a Manuel Bandeira, em pequena biografia de sua cidade, editado pela revista Sertão, lamenta o seu tempo. O pós-santo e tornitruante Mercedes do coronel Agostinho Frois da Mota apagaria totalmente o rumor macio das sedas das cadeirinhas de Arruá. Dois civilizações, dois símbolos ao mesmo tempo. Uma a descrição da cadeirinha de Arruá, o outro a zoada espalhafatosa do Mercedes do coronel Agostinho. Se uma era a finesse do Silêncio, a outra seria o estrépido do novo rico. Os coronés deixariam o repouso de suas fazendas e viriam construir essa da rua direita, na Praça da Matriz ou na Avenida Senhor dos Passos, os seus palacetes influenciados pelo Ar Nouveau, resquício de Fandescieto. Lá, um dia, a lírica e serena pracinha dos remédios amanhecia coalhada de animais. eram agentes que vinham chegando de todos os cantos para povoar o novo Eldorado. em verdade, o progresso vinha com eles e era bem recebido pelas gentes do lugar. o progresso da cidade provocando o progresso individual. Uma renovação de costumes e de modas. Uma assimilação de várias ideias. Uma rejeição a outras culturas. A cidade crescendo e crescendo assustadora desordenadamente, transformando-se em dia para a noite e da noite para o dia em uma cidade-feira, em uma feira de cidade. Não era mais a Santana da feira, era a feira de Santana. Às vezes autêntica, outras vezes sofisticada, acolhendo novas gentes, recebendo novos títulos. Eis que um dia alguém se lembrou de chamá-la de princesa e ela, sendo mulher, acreditou. A cidade de amor e ventura que tem mais doçura que uma ilusão. Cidade mais bela que o sorriso, maior que o paraíso, melhor que a tentação. Cidade de ninguém resiste na beleza triste, que o samba canção. Cidade de flores sem a bróia... Princesa de todas as gentes e de todas as bandeiras. Como princesa do sertão, passou a ser conhecida a ex-fazenda Santana dos Olhos d'Água, o antigo repouso de imbatíveis caminhantes aventureiros. Neste ano da graça de 1973, em seu primeiro século de existência, tomando um porte de pequena rainha, ela assume com todo o seu compenetramento a pose de uma nova e pequena metrópole. Cidade e paixão Vindo a digerir o gosto e o desgosto de seu próprio desenvolvimento, ela tem consciência de que continuará sendo, por muitos e muitos anos, o caminho para todos os cantos do país. E por isso, não se surpreende mais com os novos rumos traçados pelo seu destino de cruzamento de tantas estradas. Quando eu vim das bandas longe aqui aguardando com ansiedade uma nova transformação em todo o seu corpo, espera com certo amor e paciência a sorte de ser, agora, um novo centro de indústrias. Indústrias pequenas ou grandes indústrias, ela continuará esperando por tudo, hoje e sempre, em sua imensa planície de estradas e de pastagens e ainda naquele mesmo começo do sertão. em busca do ouro verde-meu. Então, pessoal, o livro fala da trajetória do Pedro de Santana, da sua origem, que é uma origem, vamos dizer assim, da roça, que passa a ganhar grande desenvolvimento. e o poeta Teorico Alves, que é o nosso poeta, a poeta baiana, ele tem uma certa angústia, pois ele não gostava dos aves da cidade, ele não era apessoado aos aves da cidade. Ele vive em um período de transição em que nossa cidade deixa de ser simplesmente um lugar com a festa, uma roça, um local de fazenda para se desenvolver, se tornar uma cidade trans. Então, nesse período Teorico Alves tem um diálogo poético com um outro poeta pernambucano, o Manuel Bandeira. Ele, em um dos seus textos, convida Manuel Bandeira para fazer uma visita à nossa cidade. Então, Eurico Alves escreve para Manuel Bandeira um lugar bonito, um lugar simples, mas um lugar com aves de dias, do jeito que ele escreve, um lugar como se fosse um paraíso. Então, ele convida Manuel Bandeira para que viesse visitar a nossa cidade ainda com áreas de vilareio, de roça. Então, ele escreve em alegia para Manuel Bandeira, que ele fala, escreve esse texto, fazendo-se por visto a Manuel Bandeira. Estou tão longe da terra e tão perto do céu quando vem subir a escassez tão alta, serra de José das cororotas, afogada no céu quando a noite se desce e crucificada no sol se envia a gargalha. Estou no recanto da terra onde as mãos de mil rígios descem no céu de corolas para o mil acarão. Perdi completamente a melancolia da cidade e não tenho tristeza meus olhos e espelho vibrações da minha força na paisagem. Os bois escavam só para sentir o aroma da terra e é como se arranhassem um seio verde morrendo. Manuel Bandeira a subida da serra é o plágio da vida. O coelho e ter esta mão tão magra acostumada a bater nas teclas da desumanizada matematria que vem a ver a vida da paisagem onde o sol faz fóssegas nos firmões que passam e enche a alma de gritos da madrugada. Não desprezo os montes escalvos ao meu romântico homônio de guerra janteia de golejo aromático do sangreal em flor e sovo a valúcia da manhã na cavalgada visto os coros do batido e na corrida do cavalo sinto o chão pequeno para galopado. Que poeta nada sovaqueiro não é bandeira todo o cavarelo mas amanhã nascendo nos olhos que sabe de um grito aprimorizar o sol. Feira de Santana alegria alegria nas estradas que são convites para a vida na matuzada alegria nos corrais de cheiro sagio alegria masculina das matuzadas que levam para a vida e arrastam para nós alegria de ser bruto e ter a pena nas mãos selvagens ter o poema de mel e salvo morado amanhã veio deitar-se sobre o sempre verde manuel bandeira dê um pulo em feira de Santana e venha com o espirão com a carne assada de volta do torral e venha sentir o perfume de eternidade que há nessa casa de margem nesses solares que os séculos escondem nos cabelos desnastrados das noites eternas e venha ver como o céu aqui é céu de verdade e o tabaréu uma terra que se parece com o nosso Senhor então ele mostra uma simplicidade e também uma determinada pureza das pessoas que vivem nessa cidade no interior na roça em feira de Santana nessa cidade que ainda não havia se desenvolvido e ainda era uma festa no que Manuel bandeira um poeta que vive em uma cidade grande responde a ele eu luto árvores poeta baiana só ficado de orvado eu e te cru e tenho o cocô de cabine sinto muito mas não posso ir à feira de Santana sou poeta da cidade meus pulmões viraram máquinas inhumanas e aprenderam a respirar o gás carbônico das salas de sininho como o pão que de abamaçou de goleite de lata falo com águera é falando de vida e assassina há anos que não vejo ronqueiro ronqueiro sol e não lavo os olhos nas cores das madrugadas eu luto águas coeta baiana não sou mais digno de respirar o ar os porrares da roça então Manuel Bandeira que era o nome da cidade se recusa a ver e tem aqui não vejo porque a partir desse título princesa do sertão a nossa cidade começa a dar os passos para o que ela é hoje uma cidade grande um local onde se aconselham todos os recantos dessa cidade você sabe de onde veio esse título princesa do sertão quem viu esse título de princesa do sertão a feira de santana foi o Rui Barbosa homem muito inteligente jurista então Rui Barbosa nasceu em Salvador em 5 de novembro de 1849 e faleceu no Rio de Janeiro a 10 de março de 1923 foi advogada jornalista jurista político diplomata ensaísta e corador ele quem fez essa proeza realizou a proeza de dar a feira de santana e a equipe de princesa do sertão foi Barbosa a visita à feira de santana entre os dias 23 e 26 de dezembro de 1919 onde afirmou em uma conferência realizada na cidade que esta localidade mereceria receber o tismo de princesa do sertão que segundo ele o município assume o mérito e força de cidade mais importante do interior do estado do que corresponderia a uma espécie de segunda capital da Bahia então parece que a nossa cidade assumiu esse espírito e foi profeta eu quero trazer agora algumas memórias da feira de santana um palco de recordações então a cidadezinha com sua modesta arquitetura educação e evolução praças simples e aliadas onde as pessoas se reuniam para o azer começa a se institucionalizar então suas vidas largas e pouco movimentadas começam a se agitar e aquela você e a cidade com áreas de fila interiorana vem a porte de metrópole e se perde nas vistas adentrando a todos os horizontes olha a nossa cidade como se expandiu feira de santana hoje é uma cidade de grande importância em âmbito nacional grande trocamento maior trocamento do poder viário do norte e nordeste abriga aqui pessoas que vêm de todas as partes do país essa é uma notícia que se refere a isso com seis rotas para transporte de produtos pela edição do maior crescimento industrial da Bahia nos últimos anos cidade um dos maiores e mais importantes em campamentos rodoviários exceto os lojistas do país setor de serviços que corresponde por dois terços da economia chega a 74% então falando nisso eu vou utilizar também as palavras da professora Lélia que também é nossa conterrânea era nossa licença Bárbara mas ela fixou-se em feira de Santa Ana e assumiu também essa essa personalidade de feiras essa identidade de feiras e olha o que ela diz sobre a nossa cidade cidade sem muros de entradas e saídas aberta por todos os lados cidade de coração que apoia filhos em destino de andança de outras plagas porasteiros e peregrinos cabendo sempre em mais uma cidade das trocas das boiadas e do comércio das feiras livres e dos camelões as feiras livres que deram origem ao nome feira de Santa Ana então estou falando para melôs olha aí o Peraguai um espaço de grande comércio de feira de Santa Ana quem nunca comprou um produto de Peraguai é Peraguai porque nós sabemos que a expressão é devido ao fato de que quando se começou esses locais de comércio as pessoas que aí trabalham geralmente compravam produtos do Paraguai para revender aqui inteira e a partir daí ganhou esse nome Peraguai nossa cidade é uma cidade que tem referência nacional então além de tudo nós temos um linguajar peculiar um linguajar nosso que nós utilizamos na nossa oralidade na nossa fala do dia a dia são aspectos do jeito de falar da oralidade referência quem nunca utilizou essas palavras que aí aparece março significa legal marril está tenso marril dobrado muito tenso e está uma expressão surpresa surpresa depende da circunstância comer água você nunca ouviu essa expressão lá eu significa eu não Deus me livre é nenhuma desse estado vai dentro da um lingué que é contar uma mentira ou seja passar alguém para trás levar uma vantagem viu porque ficar de cocô deixar o segredo ficar de boa ficar tranquilo não é dar uma paletada andar por uma grande distância que hoje faz muito tempo aonde que é uma expressão de ironia ou que quer dizer jamais mas a nossa cidade também é cidade dos extremos olha só o medo está vindo de onde hoje de feira de santana feira de santana é uma cidade que de vez em quando o tempo nos impõe calor calor alto e também é cidade de extrema nem estou confio hoje isso a gente pode sentir na pele por esses dias de juros e a temperatura mais fruto então essa é a nossa cidade é feira de santana tentei pensar para vocês de forma rápida um pouco da nossa das nossas peculiaridades da nossa origem da nossa da nossa querida cidade que abriga que abriga muita gente muitas pessoas que vieram de outros locais hoje que tem muito amor por essa cidade então assumamos esse amor também porque se a gente investe na nossa cidade ela também vai nos dar progresso em algum momento então a necessidade de um interesse essa é a nossa vida essa aqui estão os nossos maridos essa é a nossa identidade então eu quero agradecer a todos pela presença pela atenção e até mais até a próxima aula